Beleza galera? Estou aqui de volta com a décima primeira parte deste detalhado de Fatalframe 5. Dessa vez vou estar com o Facecam ainda. Estamos no capítulo 8 de 14. Nesse capítulo 8 vamos estar jogando com o Ren. E ele vai estar tentando espantar espíritos que estão tentando levar tanto a Yuri como a Mio também. A Isoka está subida, mas no caso seria só a Mio, a Rui e a Yuri. Então vamos dar início. A Câmara está funcionando. A Câmara está funcionando. E o chão está funcionando. No... A Câmara está funcionando. Rui, você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Checar a câmera de vigilância. É isso que eu vou fazer aqui. A Mil vai estar em um quarto, a Yuri em outro. E a Rui vai estar sempre aqui. Ah, a Yuri está ali. Aí é Mil. Então, vamos ter que dar uma andada aqui pela casa. Antes disso, vamos pegar aqui os arquivos. Serão oito arquivos nesse capítulo. E eu vou estar fazendo um vídeo só. Porque não vai ser tão longo assim. Está falando sobre fotografias. Aqui vai ter outro. Local da montanha Mikami. Hikami. Contando a história sobre a montanha. Continuem na vigilância. Tem que olhar na vigilância. Que estranho. Você pode ver ali que tem uma sombra deitada ali no chão. Que bizarro, hein? Aliás, já tem um fantasma ali, ó. E nada de soca aparecer, né? A outra ali, ó. A gente vai vir por aqui. A gente vai ter que dar uma verificada aí nas duas, né? Tanto a Mil como a Yuri. A Mil vai estar aqui. É, um depósito, né? Um quarto. Vamos pegar mais um arquivo. O pôr do sol. Está falando sobre o pôr do sol. Vamos colocar aqui o filme 7. Estão só no profundo. As duas, né? As duas no sono profundo. Agora eu vou no quarto da Isoka. Depois da Yuri. Que eu vim pra pegar um arquivo. Ah, uma coisa. Você pode estar voltando aqui. Depois que vai ter outro arquivo. Agora não tem. Então aqui vai ser indas e vindas. Pra eu poder pegar todos os arquivos. A interferência ali. A Yuri vai estar aqui. E mais um arquivo. Aqui é o diário, né? Da Yuri. Depois de fazer isso. A gente vai voltar lá na cama de vigilância. Ela é bonita até dormindo, né? Sem dúvida nenhuma. E vamos voltar lá. Ali vai estar fechado, né? Ó, aqui. Nesse quarto aqui. Pode ver que em cima da cama não vai ter nada. Depois vai ter um arquivo. Você pode esquecer arquivos pra trás caso você não volte aqui. Olha aí. É, já tem um espírito ali no quarto da Yuri. Tem que ver chegar lá. Cheque. Aí Yuri. Tem que ficar muito esperto com as fotos que a gente vai ter que tirar os fantasmas. Aí pode aparecer aqui, ó. Mas não agora. Depois vai aparecer. É. Ai, eu... Ai, eu... Foi o Rio. Ah, foi o Rio. Aura que você matou, né? Aura que você matou, né? Não porque ela quis. Ela ia se matar. Bizarro, hein? Sinistra. Aqui não tem espaço para você fugir. Meu Deus! Vou pegar um fio mais forte aqui. Ela está quase morrendo já. Ela está quase morrendo. Só mais um pouquinho. Já era. Consegui pegar. Aqui é um suicídio. Que sono profundo é esse? Caramba. Agora eu vou ter que ir lá de novo. Na vigilância. Naquela câmera lá. Continue na vigilância. Depois eu vou ter que entrar aqui e pegar mais arquivo. Deixe-me mudar para o set aqui. Estou lembrando muito da atividade paranormal. As filmagens aí. Fantasma. Assombração. Então. Olha. Aí soca ali. Agora eu vou até a Miu. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Acho que vou ter que olhar mais um pouco. Soca. Aí soca passou ali. Então, vamos lá. 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 Ah, agora deu pau. Agora sim. Agora ativou a missão. Vai ter uma mulher ali. Que estranho, né? Depois daqui eu vou lá no quarto da Isoka, porque ela tinha aparecido lá. Só depois que ela aparece, aí vai ter um outro arquivo. Ah, tem uma mão ali. Olha que bizarro, hein? É doido. Voltar lá para a vigilância. Só que eu vou por aqui. Passar no quarto da Isoka e pegar o documento. E lá embaixo também, né? No outro quarto lá. Agora tem. Não tinha. Por como a Isoka passou por aqui. O espírito dela, na verdade, né? Perspectiva feminina. Pausa ali aí, que você vai entender. Vamos descer lá na... Vigilância de novo, né? Na câmera. Aqui vai ter o documento agora. O que eu tinha falado. Se você vir aqui, vir que não tem nada. E não voltar mais, você não pega. A TV ligou sozinha. Por que a TV está ligada? Desliga ela. Vigilância de energia toda. Não pegou. Não pegou. Tchau, tchau. Acabei com ela. Já era. Nossa. Bizarro, hein? Agora é outro fantasma. Yuri continua dormindo. Tem uma sombra muito estranha ali, né? A Mew também. Tem uma sombra muito estranha. vou ter que vir aqui na aqui na área de venda armazém é, tô com pouca munição, ah, tenho bastante de 90, vou usar 90 essa já foi que eu peguei ela no frame fatal, né mas aí o frame, o frame é muito forte a gente volta é, várias vezes você vai ter que ir verificar o que tá acontecendo ali, como você vê um espírito perto, pela câmera e você volta aqui a outra donzela ali ó ó, agora tem que ir na Yuri, no quarto dela então, é, você tem que espantar tudo que é espírito aqui, exorcizar, através da câmera de vigilância que você acha isso lembra muito a atividade paranormal, como já falei, né então vamos até Yuri olha a chuva, beleza as esgotas a Rui entrou ali, no quarto da Yuri eu tirei foda a Rui tirei com o filme 90, é um do Anta mesmo então, vamos lá embaixo pegar outro fantasma peraí, deixa eu pegar só com o filme 7 aqui o fantasma aqui beleza beleza uma TV ligada aqui uma TV ligada aqui então vamos subir lá em cima só olhando pelo mapa aqui, ó você tem que vir por aqui esse aqui é o último documento é o oitavo se não perder as contas aqui e mais um fantasma assombra na escuridão a Rui entrou aqui e vamos ver o que está acontecendo com ela que está buscando o o a Rui o a Ah... A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem nada. Ei, espere! Ele me matou. Então, vamos lá. Depois de muito tempo, a Mew agora está disponível. E vamos jogar com ela no próximo capítulo. Depois de jogar no primeiro, vamos jogar no nono capítulo com a Mew. E de qualquer maneira, isso serviu mais para espantar os espíritos ali. O rei tirando, exercizando tudo. Para ajudar as duas que estavam bloqueadas por esse espírito. Mas, por enquanto, só a Mew acordou. É tirando o ranquear aí. Esse capítulo foi mais curto. Então, é isso aí galera. Vou encerrando aqui a décima primeira parte deste Detonado de Fat of Lime 5. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Para ficar sempre atrasado nas notificações. Então galera, até a próxima.